Litoral CDs, o som das praias Pique, pique e piquezis Até de manhã Avisa que o menor é diferente, bebê Tu conhece a Maria, a Maria Fogosa Tu conhece a Maria, a Maria Fogosa Ela é viciada em sexo, viciada em piroca Ela é viciada em sexo, viciada em piroca Não quer saber se é reta, nem quer saber se é torta Não quer saber se é reta, nem quer saber se é torta Senta na mão de ó, senta na mão de ó, senta na mão de ó Senta na mão de ó, senta na mão de ó, senta na mão de ó Vai, 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 vai Senta na mão de ó, senta na mão de ó, senta na mão de ó Senta na bala de ovo, senta na bala de ovo Senta na bala de ovo, senta na bala de ovo Senta na bala de ovo, senta na bala de ovo Senta na bala de ovo, senta na bala de ovo Senta na bala de ovo, senta na bala de ovo Senta na bala de ovo, senta na bala de ovo Senta na bala de ovo, senta na bala de ovo, senta na bala de ovo Senta na bandiota Joga tudo, joga Lá ele, lá ele Senta na bandiota Senta na bandiota Senta na bandiota Lá ele, velho Lá ele Rapaz, mulher fogosa da porra, afro Mulher fogosa, velho Maria fogosa, velho Ela não sabe, ela... Falha feia, olha a torta Ela não quer saber Se tá reta ou se tá torta Olha a bandiota Quando ela foi fazer a compra A gente tá falando da bandiota O povo aqui não pega a visão Não é pra levar mal não, velho Não quer saber se é reta Nem quer saber se é torta Senta na bandiota Caraca Senta na bandiota Senta na bandiota Senta na bandiota Joga, 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 joga Lá, 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 cá Senta na bandiota Senta na bandiota Senta, não, senta Senta, senta na bandiota Senta na bandiota Não quer saber se é reta Nem quer saber se é torta Caraca Litoral CDs, o som das praias Pula na madeira, trepa, trepa na madeira Pula na madeira, trepa, trepa na madeira Pula na madeira, trepa, trepa na madeira Ó, 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 ó Busca nova exclusiva aqui na Igual Madeira Bagulho é na hora Viaja aí, ó Você sentou na madeira Porque tu é carpinteira Desce, sobe, sobe, desce Desce, sobe na madeira Você sentou na madeira Porque tu é carpinteira Desce, sobe, sobe, desce Desce, sobe na madeira Então pula na madeira, trepa, trepa na madeira Pula na madeira, trepa, trepa na madeira Você sentou na madeira porque tu é cafeteira Desce, sobe, sobe, desce, desce, sobe na madeira Você sentou na madeira porque tu é cafeteira Desce, sobe, sobe, desce, desce, sobe na madeira Então Pula na madeira, trepa, trepa na madeira Pula na madeira, trepa, trepa na madeira Rua na madeira trepa, 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 trepa na madeira Rua na madeira trepa, trepa, trepa na madeira Nossa dica, nossa dica Sacra produção Babi, nome, dois, dois, um, dois, desse pro seu É o homem do... Big, 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 bigzins Sobe, desce, desce, sobe, sobe, desce na madeira Então, pula na madeira, trepa, trepa na madeira Pula na madeira, trepa, trepa na madeira Vai, 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 vai Pula na madeira, trepa, 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 trepa na madeira Pula na madeira, trepa, trepa na madeira Pula na madeira, trepa, trepa na madeira Você sentou na madeira, porque tu é carpinteira Sobe, desce, desce, sobe, sobe, desce na madeira Você sentou na madeira, tu é carpinteira Sobe, desce, desce, sobe, sobe, desce na madeira Pula na madeira, trepa trepa na madeira Sobe, desce, desce, sobe, sobe, desce Sobe, sobe, desce, desce, sobe, sobe, desce Sobe, desce, desce, sobe, desce Aquecimento, aquecimento, aquecimento As meninas só vale se descer e subir Sobe, desce, sobe, desce, sobe, sobe Então pula na madeira, trepa, trepa na madeira Pula na madeira, trepa, trepa na madeira Trepa, 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 trepa. Eu vou chamar ela, eu vou chamar ela pra... Danacheka pra, oi... Danacheka pra, oi... Hoje é sexta-feira, baile de favela Eu vou chamar ela Hoje é sexta-feira, baile de favela Eu vou chamar ela Eu vou chamar ela pra... Na na checa bra, na na checa bra, na na checa bra, rapaz isso é putaria, rapaz Na na checa bra, na na checa bra, na na checa bra, na na checa bra Litoral CDRs Agora, mas que é a gravação Bagulho, 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 bagulho Bagulho, bagulho Dia sexta-feira, bailinho de favela Eu vou chamar ela, eu vou chamar ela Hoje é sexta-feira, bailinho de favela Eu vou chamar ela, eu vou chamar ela pra Oh, tá na checa pra Hoje é sexta-feira, país de favela Eu vou chamar ela, eu vou chamar ela Hoje é sexta-feira Eu vou chamar ela, eu vou chamar ela Pra porta na tcheca, pra porta na tcheca, pra porta na tcheca Vambora! Pra porta na tcheca, pra porta na tcheca Sacra produção Panela velha é que faz comida boa Panela velha é que faz comida boa Ela fez um pix, eu tô de boa Fez um pix, eu tô de boa Eu não tô a tua Eu não tô a tua Tô metendo nas velha e conquistando as coroas Tô metendo na... Tô metendo nas velha e conquistando as coroas Tô metendo nas... Tô metendo nas velha e conquistando as coroas Coroa, coroa nas coroas Coroa, coroa nas coroas Coroa nas coroas Olha o swing, pô, que putaria Panela velha é que faz comida boa Panela velha é que faz comida boa Ela fez um pique, tô de boa Fez um pique, tô de boa Eu não tô à toa Eu não tô à toa Eu não tô à toa É aquele ditado, né, velho? Panela velha faz comida boa Experiência vale tudo Tudo, 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 tudo Eu não tô à toa Eu não tô à toa Tô metendo na velha e conquistando as coroas 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 As coroas Conquistando as coroas Manela velha é que faz comida boa Manela velha é que faz comida boa Ela fez um pincs, tô de boa Eu não tô à toa Tô metendo na zera e conquistando as coroas Tô metendo na zera e conquistando as coroas Dá só, dá só Travagem com a gravação Ah, artigo 5, 7 1, 5, 7 Ah Hoje eu sou ladrão Ah, artigo 5, 7 Hoje eu sou ladrão Ah, 5, 5, 7 1, 5, 7 de Pepequinha 1, 5, 7 de Pepecão 1, 5, 7 de Pepequinha 1, 5, 7 de Pepecão Mostra para o alto, novinha Para o alto, novinha Para o alto, novinha Para o alto, pássico 1, 6 de Pepequinha Pássico 1, 5, 7 de Pepequinha Pássico 1, 6 de Pepecão Pássico 1, 5, 7 de Pepecão Hoje sou ladrão, chegou 5x7 1x7 de pepecão De pepecinha, 1x7 de pepecão Vamos para o alto novinha O que passa a pepecinha, 1x7 de pepecão Mas que massa perfeitinha O perfeitão Sai, 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 sai Bagulho aqui, a outra é da outra Bloquinho, bloquinho, bloquinho Chavás Chegou o final de semana Sexto hoje é cachurrada Chegou o final de semana Sexto hoje é cachurrada Tô com trezentos no bolso E a meia tá ralada na placa Tô com trezentos no bolso E a meia tá ralada na placa Ela rala, checa, nos ala placa Ela rala, checa, nos ala placa Ela rala, checa, nos ala placa Chegou final de semana, sextou hoje é cachurrada Tô com trezento no bolso e a biota rolando na placa Ela rola checa no sal da placa Tô com trezento no bolso e a biota rolando na placa Tô com trezento no bolso e a biota rolando na placa Tô com trezento no bolso e a biota rolando na placa Tô com trezento no bolso e a biota rolando na placa Tô com trezento no bolso e a biota rolando na placa Para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Talaica Tava acertando no macho da tua amiga Caralho Estalarico Senta larico Estalarico 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 Para de falar que ele é cedo Marido do rosto não é brasileiro Talarica, avançando no ágil da tua amiga Vá, 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 vá Desce o talarico, desce o talarico Desce o talarico, desce o talarico Desce o talarico, desce o talarico Desce, vá, 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 vá Desce o talarico, desce o talarico Desce o talarico, desce o talarico Desce o talarico, desce o talarico Desce o talarico Sorry, sorry, sorry Javá! Madruga! Não faz isso comigo não Lembro de você quando eu tô no plantão No plantão! Madrugada é o esculacho Madrugada é o esculacho Toma! Catucada no rabo, toma Catucada no rabo, toma Catucada no rabo, toma Catucada no rabo, catucada no rabo Não faz isso comigo não Lembro de você quando eu tomo tua toma Vambora! Catucada é um esculacho Catucada é um esculacho Toma! Catucada no rabo, toma Catucada no rabo, toma Catucada no rabo, toma Catucada no rabo, toma Aquela, 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 aquela Mão suja, mão suja, toma Catucada no rabo, catucada no rabo, catucada no rabo Toma! Chavar! Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Tá ligado tudo mundo é perverso Tá ligado o homo do mercado é perverso Tá ligado o medo é perverso Tá ligado o chamas é perverso Tá ligado o velho saco é perverso Deixa eu volto no meu boneco Deixa eu volto no meu boneco Não para não, não para não, vai, vai Caralho E aí, ó, Litoral CDs. Que me derrubou uma chuva forte Que me derrubou Sol já tá surgindo, sol já tá surgindo Eu vou te encerrando, escutando o barulhinho Escutando o barulhinho A boa na fura é o outro, é gente! Vai, vai, vai! Escutando o barulhinho Pra frente, pra frente, mãozinha, cabeça, vira e bola Pra frente, pra frente, mãozinha, cabeça, vira e bola Joga, 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 joga Joga, 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 joga Joga, 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 joga Sali, sali, viaja, viaja, aí ó, se aparentou Ó, 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 ó Olha o que ela faz pra conquistar os maloca Ele gosta, gosta, gosta Ele gosta, ele gosta de sabor e se manda maloca Ele gosta, 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 ele gosta, gosta, gosta Vai 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 Gosta, 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 gosta Ele gosta de sabor e se manda maloca Gosta, gosta Aí o erótico, o erótico, o erótico, o erótico aí Ai 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 Foda gostosa do carai Um cotoquinho de gente com a bunda gostosa É hoje que eu deixo sua perninha torta Um cotoquinho de gente com a bunda gostosa É hoje que eu deixo sua perninha torta É hoje que eu alati Oh, 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 oh Você e sua amiga, as duas de costas Você e sua amiga, as duas de costas Vocês tão lançando a brincadeira do Vati Chota seinen lançando a brincadeira do Vati Chota Vati Chota, Vati Chota Vati Chota Pique jogador, camisa do Brasil, artilheiro na favela Mais uma nova do Menor, vem que vem! Em cima sempre Em cima sempre, pai Tá legal, moleque, gente Respeita O melhor Viaja na onda aí Vem comigo, vai Ó, pique jogador Camisa do Brasil Artinheiro na favela De cabelo loirinho Pique jogador Camisa do Brasil Artinheiro na favela De cabelo loirinho As marias chuteiras Fica louca na favela As marias chuteiras Fica louca na favela É só golaço É só golaço É mais uma doleira É só golaço Golaço dela É só golaço, golaço, golaço dela É só golaço, golaço dela E essa pessoa não é né? Só jogador e cara Vem comigo ai As marias chuteiras Fica louca na favela É só golaço 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 Vai! Vamos embora É só golaço 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 É só golaço É só golaço É só golaço É só golaço Pique jogador Camisa do Brasil As chineiro na favela De cabelo lorem Pique jogador Camisa do Brasil De cabelo lorem As marias chuteiras Fica louca na favela É só golaço É só golaço É só golaço Brasil Se bota, se bota, se bota, se bota, se bota, 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 bota Eu ganhei um presente da minha sogra Eu ganhei uma bota Não sei se tira, se bota, se bota, se bota Se se tira, se tira, bota, não sei se bota Se tira, 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 se tira Pegou a visão, ganhou um presente na minha sogra Natal chegou, Natal passou A porta marronzinha, a porta, a porta, a porta, a porta Bota, 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 bota Bora fazer a sequência, aquecimento do bota, aquecimento Olha aquecimento do bota, bota, olha aquecimento do bota Olha a gente vai fazer velocidade por velocidade, vem comigo, tem que acompanhar o menor Do bota, 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 bota Bota, 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 bota Binaça livre, binaça livre, binaça praça Agora a dois, agora a dois, agora a cidade dois, agora a cidade dois A comandela tem que vir acompanhar, pô Só vale se acompanhar o menor A dois, o bagulho agora é pra ferver, pra ferver, pra ferver Bota, 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 bota Bota, 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 bota Vai no swing, vambora, vai, vai Eu ganhei um presente da minha sogra Eu ganhei um presente, porra, da minha sogra Eu ganhei uma bota, eu ganhei uma bota Ganhei uma bota, não sei se tira, se pegou a visão Se bota, se bota, não sei se tira, se tira a bota Não sei se bota, bota, se bota, bota, bota Se bota, 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 bota Se bota, bota, se bota, se bota Vai, 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 vai Bota, 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 bota Pesa a bota, bota, bota Bota, 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 bota E aí quem não aguenta ficar parado, véi Não aguenta Não sei se tira, se tira a bota Bota não sei se bota Bota, bota Bota, bota Bota, bota Bota, bota Bota, bota Bota Deixa de besteira a vida Deixa de besteira a vida Eu não aguento mais Minha mulher é parraqueada Eu não aguento mais, minha mulher é barraqueira Apertar minha mente de segunda a sexta-feira Apertar minha mente de segunda a sexta-feira Deixa de besteira amor, deixa de besteira vida Senta na madeira vida, é na madeira vida Senta na madeira vida, é na madeira vida Senta na madeira vida, é na madeira vida Senta, bota a mão na cabeça e vai no chão, bebê vai Caralho, senta na madeira, senta na madeira Sacra produção, 22, 22, 22, 22, 25 Senta na madeira, vai, eu sigo e vambora Club de ladrão, vai, eu não aguento mais Minha mulher é barraqueira Eu não aguento mais, minha mulher é barraqueira Ó, aperta minha mente, de segunda a sexta-feira Ó, aperta minha mente, de segunda a sexta-feira Ó, deixa de besteira, ó, deixa de besteira Deixa de besteira, deixa de besteira Caralho, senta na madeira, vida, é na madeira Senta, senta, ela senta, 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 senta Ela senta, 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 ela senta Bota a mão na cabeça e vai no chão Senta na madeira, senta na madeira, senta na madeira Ela senta, 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 ela senta, senta, senta Ela senta, senta, senta Já foi, já vai, já grava a sua O rei das produções está aqui Wesley, o rei das produções Está aqui Wesley, o rei das produções Ah, 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 ah O rei das Produções está aqui. O rei das Produções. O rei das Produções. O rei das Produções. O rei das Produções.